Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, vídeo de hoje, vlogzão pesado aqui Hoje é quinta-feira, velho, e eu faltei no trabalho hoje, me deu uma dor de barriga violenta de manhã E eu peguei e faltei, né? E agora já é quase duas horas da tarde Eu estou indo numa loja de usadão aí, eu, a mulher e a minha sogra É um usadão que tem verdura, tem, sei lá, nunca fomos, né? Outro lugar aí Meia hora de casa, mais ou menos E é isso, vou mostrar pra vocês o dia de hoje Se a gente acha alguma coisa interessante lá Você quer ver lá, Dona Lúcia, verdura? Só conhecer mesmo Tranquilo, vem tranquilo Tranquilo A minha mãe quer ver tranquilo? É, tranquilo Quer conhecer Vem de tudo, vem de tudo Vem de tudo Nessas horas você não... Também é tudo, né? Nesses lugares é bom que você não quer comprar nada Mas você olha e você vê negócio diferente Vem uns bagulhos diferentes e você acaba comprando Fica tranquilo, vem de roupa, vem de tudo, brinquedo, vem de tudo E essa rosa aqui vendo? O que será que é? Essa o quê? Essa rosa ali, ó Ah, entendi, essa rosa É batata doce, não é, mãe? Caramba, o tamanho Não parece batata doce? Tudo seco Tá, parece que tá queimado, né? As folhas Não parece batata doce, mãe? Deve ser, né? Pai do céu Essa região que a gente tá aqui chama É cidade, sei lá, estado Não é estado não, é cidade mesmo E a Tome Estado é foda, hein? E a Tome Ela já não é mais Haiti É, então, mas muda o estado, né? É Mia É Mia Mia é quem? Lá onde eu moro é Haiti, quem? Entendeu? É um rolo danado O tempo tá bonito hoje, hein? Olha que imagem As montanhas E aqui, ó Exteriorzão As plantações Casa perdida no meio ali É, aqui eu queria uma casa assim Eu tô lá e todo mundo Riozão do lado Olha o riozão Tá cheio, parece E é isso, galera Deixa o likeão Se inscreve aí se não é inscrito Vai acompanhando E vamos ver o que tem nesse usadão aí Chegamos, galera Aqui no lugar Entendeu? Vamos dar uma olhada aí Nesse usadão Kimburi Vamos ver Se acha alguma coisa interessante Pra nós comprar Agora A mulher vem direto as panelas Ô, mulher Mulher casada é foda, né? Chega a idade, filho Nossa, as panelas tá com, Bian Tá ruim já as nossas? Tá Pô, esse tamanho aqui é top, né? Esse tamanho é bom Com as coisas Tá barato, hein? É esse aqui? É esse aqui? Ah, ó Baratinho Já vão levar umas treta lá Mas tem três, velho Leva três nova Esse assim, né? Assim é bom Fica bom, né? E assim Ah, com cabo, né? Pode chover a panela, né? Aqui, velho Esse aqui também Com cabo é melhor, né? Com cabo Galera, saindo aqui do lugar já, velho Meio decepcionado, né? Assim, bem fraquinho, viu? Tem uns usados bem mais top Com coisas mais da hora Nem filmei lá dentro, não Uma porque tava tocando música E da direitos autorais E outra porque, velho Não tinha nada interessante A mãe ainda comprou um Uma sacolinha com as paradas Uma panela Uns negocinhos aí Mas Não virou não, viu? Rapaz, esse Japão é diferenciado mesmo, hein? Parece que tá no sítio Mas não tá, não Tá numa cidade, ó Plantação pra todo lado aí É soja É, né, velho? É isso aqui é arroz Esse do lado de cá A gente olhou direito Tem umas Vagenzinha pendurada Então Eu não sei o que que é, não Soja, né? Eu acho que é soja Dá isso, tá? Dá isso? É E é isso, resumindo Né? O usadão ali É uma bosta Não vá Não perca tempo É uma porcaria Vou falar assim Que é uma bosta Não, tinha coisa Mas tudo coisa que não presta É, as coisinhas bem forrelinhas Bem vagabunda Bem E coisa feia Velha, arregaçada Não sei como que tem coragem de vender Aqui o negócio Então não adianta Aqui não tá perto das luzinhas, mano? Tá Tem que vir, né? Vou marcar um dia aí Uma terça-feira Aqui perto, galera Tem o Parque das Luzes Né? Muitos anos atrás Eu já filmei pro canal isso aí Mas faz tempo que a gente não vem Todo ano eles mudam a iluminação, né? Os desenhos das luzes Esse ano a manhã diz que é Chegamos aqui no Cais Home Aqui que tem umas paradas diferenciadas Olha, já tá a decoração de Natal aqui, hein? E aí? Esse ano vai ter árvore de Natal ou não? Rapaz do céu, velho Olha Olha os enfeites Que da hora Top, hein? Olha o barbudão A manhã fica doida Quando vê isso aqui, né? Fica doida Fica doida, né? A manhã vê o Natal assim Ai, eu acho lindo Vai montar árvore esse ano? Vai montar árvore Olha aqui esse negócio aqui que da hora Quem tem em casa, ó Arma uma parada dessa Senta ali dentro Olha, sentar na galinha Filma aí, Dona Luz, pra mim Vai ensinar a minha sogra a trabalhar Senta na tromba do elefante Senta na galinha Olha Olha Filma de cabelada Fica esquisito, né? Fica galinha aqui Não, o tombo ia ser engraçado, Lucas Eu achei que era pesado O bagulho ia... É plástico, né? O bagulho ia levinho, caramba Aí, ó Eu tô achando que ia de pedra É, quase pedra Sentei com gosto Ai, caraca, velho Quase já tomou rola É isso aí, galera Chegamos aqui Vamos dar um rolê aqui no Caes Home primeiro Aqui é o Caes Home Aqui vende desde material escolar A material de construção, velho Tem de tudo aqui Pensa no lugar gigante Aí, ó Coisa pra musculação Top demais, velho Barracona Se liga na barraca de campo Olha Barracão, hein Top Aí, eu comprei uma parada dessa aqui Pro nosso camping, hein Madeirinha ali Bagulho de lenha Pá Que horror dela pira, hein Olha isso aqui, velho Se liga isso aqui É um Fogão de lenha Moderno Não é fogão de lenha, é É assim, Vianney É fogão de lenha Aí, olha lá Olha lá Moderno Já vem com a chaminé e tudo Porque esse é top, hein Pra levar no camping 10 mil Barato, hein Caramba Chaminé zona Olha Olha esse aqui, Vianney Olha Olha esse aqui Ele tem vários tamanhos de fogo Você vai soltando os filetes aqui Uma, duas, três Mete a lenha ali dentro Top, hein Aí, bota a lenha aqui Daquele naipe Da hora, hein Barato, cara Cinco conto Mas é isso aí, galera Já deixei a mulher lá em casa Agora eu estou indo ali Num mercado brasileiro Comprar Presunto e queijo Pra fazer lasanha, né Mas não é hoje, não Vai fazer lasanha amanhã Mas eu vou deixar comprado hoje já Porque amanhã Fica muito corrido Eu saio do trabalho A gente já vai lá vender Empada na barraca Entendeu Então tem que ajeitar as coisas hoje Estamos aqui naquele trânsito, né E é o seguinte O inverno Está chegando aqui no Japão Vocês podem reparar Que a gente já está usando blusa Entendeu E agora Da agora Esses meses pra frente agora Novembro, dezembro, janeiro Fevereiro, março É a friaca danada, né, véi Friaca e Eu vou trabalhar demais lá no PUR Porque a produção já começou a aumentar Entendeu Então, tipo assim A gente estava acabando aí No verão Trabalhando só quatro horas Cinco horas Agora a gente vai trabalhar Umas sete, oito horas por dia Entendeu Parece pouco Mas naquele serviço É muito desgastante, véi Resumindo Produção do porco aumentou Provavelmente a produção de vídeos Aqui no canal caia Né Porque Cara, a gente vai ficar esgotada aí Entendeu Então Quem me acompanha aqui sabe Que no verão O porco diminui E o vídeo aumenta E no inverno é o contrário, né Mas é isso Vou tentar manter aí Uns três, quatro vídeos por semana Cinco, sei lá Entendeu Daquele jeitão Mas é isso A vida é assim, né Dessa maneira Já há 13 anos Aqui neste país Hoje eu estou meio cansado Tô cansado hoje Mesmo que eu faltei Mas É isso Demorou? Bora lá Então Comprar esses negócios No mercado brasileiro Que tem ali Aí, ó Saindo aqui do mercado brasileiro De amigos de Odaca Acabei de comprar as coisas Para lasanha aqui Presunto A lasanha em si Ali Só falta o queijo Queijo eu vou pegar em outro lugar Que a Vianne pediu Para eu comprar Um quilo Para ela já fazer Nas outras coisas dela também Então É isso Partiu agora E É nóis Vim pegar queijo aqui Numa mica, cara Aqui É tipo um Um bagulho Uma loja De congelados, né Então já vem tudo Meio que no jeito Frango Alho Descascado Congelado E coisas em grandes quantidades Também Esse Esse amica Certo? Então Coisas que as vezes Você não acha no mercado convencional Aqui você acha Em quantidades maiores E já tudo Né Congelado Certinho ali Para facilitar a sua vida Só não vou filmar lá dentro Porque na verdade Não pode E fica tocando uma câmera Ou fica tocando música lá Uma vez eu gravei Dentro Pegou direito autoral Estragou meu vídeo Mas né A galera do Japão conhece Aqui a mica Mas é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Deixa o like Comenta E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou